Uma jovem de Nova Jersey, Estados Unidos, compartilhou na internet sua história de superação às drogas. Madison McManus, de 28 anos, foi apresentada às drogas pesadas com apenas 15 anos por seu então namorado, e a partir daí sua vida foi de mal a pior. Em pouquíssimo tempo, Madison se viu completamente dependente das drogas, tanto que sua primeira tentativa de reabilitação já foi aos 15 anos. Sua família se desestruturou, e o caos na sua vida foi instaurado. Aos 18 anos, engravidou, e foi nesse período que conseguiu ficar 9 meses sem usar nenhum entorpecente. Foi seu recorde, mas não adiantou muito, porque ela voltou ao vício após o parto. A jovem norte-americana ainda ficaria mais 6 anos nessa vida até o seu fundo do poço. Aliás, o maior de todos, né, porque Madison teve vários fundos do poço, e chegou a ter 19 overdoses. Ela abandonou a escola, perdeu a custódia da filha e o contato de sua família. Não tinha mais nenhum amigo de verdade, apenas colegas de vício que estavam interessados apenas na droga. 18 de julho de 2018 foi a última vez que usou droga. Ela lembra de ter sentado em algumas pedras e ter pedido a ajuda de Deus. Pouco tempo depois, policiais estavam lhe algemando, cumprindo um mandado de prisão contra ela. Para sustentar seu vício, ela havia assaltado algumas lojas. Além disso, foi pega com uma quantidade de drogas considerável. Madison foi levada ao presídio para cumprir uma prisão preventiva, que se converteu em pena. Ela sentiu que era ali que tinha que mudar de vida, senão não sobreviveria por muito tempo. Quando então, tomou a decisão de abandonar as drogas e ir para a reabilitação disponibilizada pelo sistema carcerário estadunidense. Após cumprir a pena e sair do presídio, ela foi morar em um apartamento no sul de Nova Jersey. Ela encontrou um alcoólicos anônimos e decidiu continuar o que havia começado no presídio. Nesse momento, ela estava há alguns anos sem usar drogas. Madison McManus disse que sua família foi a primeira parte de sua vida a voltar. E que agora ela tem o apoio total de seus pais, irmãs e amigos. Quanto a sua filha, ela ainda está em processo de recuperação da confiança. Madison mudou muito. Ela já nem tem mais aquela aparência sombria da época dos vícios. Hoje em dia não precisa mais participar de uma casa de recuperação, mas tem uma longa rede de apoio de amigos e familiares. Ela também faz tratamento psicológico, onde trabalha o vício, os traumas e o resgate do amor próprio. A jovem relatou que vivia uma vida cheia de miséria e rezava toda noite para nunca mais acordar. Seu grande recado para quem vive a vida que ela levava no passado é de que há sim uma saída. Ela acreditava que nunca sairia das ruas e que seu fim seria usando drogas. Wando chegou no fundo do poço e descobriu que há uma nova forma de viver. Para Madison, não é necessário esperar o fundo do poço para mudar. Pelo contrário, isso pode significar o seu fim. O ideal é buscar uma saída antes do pior, por mais difícil e doloroso que seja. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto